Sou da noite Porque é preciso Raiar a dor Que me impele E gravar Na minha pele As fontes Da minha dor Noite Companheira dos meus gritos Rio de sonhos assolitos Das aves que abandonei Noite Céu dos meus casos perdidos Bem de longe os sentidos Das canções Que eu entreguei Oh, minha mãe De árvore Que penteias a saudade Onde vi a humanidade E a minha voz solução Deito um corpo de segredos Onde arrisquei minha mágoa E onde bebi Descei a água Que se prendia nua Noite Companheira dos meus gritos Rio de sonhos assolitos Das aves que abandonei Das aves que abandonei Noite Noite Céu dos meus casos perdidos Bem de longe os sentidos Das canções Que eu entreguei Noite Céu dos meus casos perdidos Vem de longe os sentidos Vem de longe os sentidos Das canções Que eu entreguei Aplausos Aplausos Aplausos